Mas saúde recebe o fisioterapeuta, o professor Rafael Araújo Ramos, ele que trata de uma fisioterapia chamada de uroginecológica. Então é muito interessante porque nós estamos abordando todo esse universo da saúde da mulher, mas existe o homem, a criança, tudo bem, mas nós estamos focando nesse momento essa saúde feminina no tocante à incontinência urinária. E rapidamente o doutor Rafael vai visitar essas três situações, resumindo, porque o programa bacana está lá no Canção Nova Play, você pode estar acessando e divulgando, e aí nós vamos falar de cada uma delas, como que se trata. Então, quais são os tipos? Os tipos, a bexiga hiperativa, que é aquela paciente que tem os sintomas de urgência, então precisa ir com pressa até o banheiro, às vezes não dá tempo e já começa a escapar. Aquela mulher que acorda de madrugada para ir mais de uma vez no banheiro, que acontece muito. Aquela mulher também que perde urina durante o sono, então esses são os sintomas aí principais da incontinência pela bexiga hiperativa. Além daquela situação de acordar mais de... acordar não, ir mais de oito vezes no banheiro durante o dia que a gente falou. Tá. E com esse negócio do povo todo dizer, preciso beber água, preciso beber água, mesmo assim, não é para ir assim umas oito vezes ao banheiro? Isso. De seis a oito, ok, é considerado normal. Se você tem uma orientação médica para beber mais água, não beber tanta água, aí você respeita as suas orientações médicas. Mas em geral, dois a três litros por dia, só que beber em pequenos goles. Se você beber de uma vez, deu sede, você pega, bebe um copo grande, vira a garrafa toda, você vai deixar a sua bexiga mais agitada ainda. E três horas antes de dormir é o último momento de beber água. Sei que tem muita gente em casa que tem aquele criadinho mudo, coloca a garrafa lá, de noite, ah, dá sede de noite, não bebe nada durante o dia. Chega de noite e dá sede, por que será, né? Exatamente. Daí ele vai lá, toma e fica acordando de madrugada. Gente, isso é típico, é típico. Outra coisa que eu evito, sopinha, principalmente para pessoas com mais idade, né? Para não ficar levantando à noite e correndo risco de queda, né? Exatamente. Um tapetinho, aquelas coisas, né? Bom, então nós temos a bexiga hiperativa e aquela que por um esforço também perde. E a junção das duas, né? Que é o que, pelo visto, é o que acontece mais, né? É, acaba a acontecer. Então, tem tratamento? Tem tratamento. O que a gente tem que fazer? Exatamente. O principal tratamento hoje que é definido pela literatura científica é a fisioterapia, o tratamento conservador. Ela é considerada o padrão ouro, gold standard, para quem estuda bastante ou ouve falar bastante esse termo, né? E a fisioterapia tem que ser a primeira opção. Na falha dela, você pode pensar em outras possibilidades. Tem o tratamento medicamentoso que pode ser adjunto. E o tratamento cirúrgico, em último caso, numa incontinência urinária de esforço. A bexiga hiperativa não tem cirurgia. Tem aplicação de Botox, que tem alguns resultados também. Mas isso é importante falar, porque muitos pacientes ficam falando da cirurgia, mas ela tem só os sintomas da bexiga hiperativa. Então, você precisa saber qual é a que você tem e qual o tratamento para ter resultado. Muito bom. E daí, como que é, então? Descobrir qual é o tipo de incontinência. E esse diagnóstico é dado pelo fisioterapeuta? Pelo fisioterapeuta, pelo médico também. Ele pode procurar uma ginecologista, um urologista também, que vai conseguir dar esse diagnóstico. Porque ele é essencialmente clínico de início. Então, é em cima do que o paciente está me falando. Você necessariamente não precisa fazer um exame específico se você já tem alguma queixa. Você até tem outros exames numa outra condição. Mas, inicialmente, se você tem alguma queixa, eu estou perdendo urina ali, percebi, você já pode falar para o médico. E tem a fisioterapia. Primeira opção lá para tratar uma bexiga hiperativa, a gente tem que entender o que está acontecendo dentro do corpo. Por que essa bexiga está agitada? Porque ela fica fazendo contrações involuntárias, que a gente não tem controle. E aí, a gente tem recursos na fisioterapia, tem a parte de orientação alimentar, que a gente vai entrar depois nesse mérito. E tem essa orientação da água, que já é muito importante que a gente falou. Quer dizer, não se deve beber grandes quantidades de uma vez. São pequenos goles ao longo do dia. Até para hidratar a boca, as cordas vocais. Isso é super importante. Super importante, principalmente pessoas com mais idade, né? Que já tem aquela boca mais seca em função de também medicamentos e etc. Bom, como trata? Como tratar? Na fisioterapia, a gente tem um aparelho, uma eletroestimulação superficial, que a gente faz uma aplicação na região retromaleolar, que é na parte de trás aqui do maleolo medial. A gente coloca um eletrodo aqui. Sim. A gente até depois vai mostrar, né? Isso. Nessa região retromaleolar. A bolinha do tornozelo. Então, põe aqui atrás. Aí, põe aqui. E 10 centímetros acima, você põe outro eletrodo. Então, põe um aqui, outro aqui. E daí, esse aparelhinho, ele vai fazer uma eletroestimulação nesse nervo tibial, que está nessa região. Essa eletroestimulação, ela vai subir através do nervo tibial, ela vai continuar subindo lá atrás, na região posterior, pelos nervos aqui da parte de trás, e vai chegar lá na coluna, no centro sacral da micção. E aí, a gente vai conseguir modular a atividade da bexiga. Então, você consegue deixar uma bexiga que era hiperativa, agitada, né? Mas, calma. Essa é a ideia inicial. Mas não adianta fazer isso e continuar comendo o que não pode, água do jeito errado e tudo mais. É uma parte do tratamento, mas é muito importante. E aí, essa é a primeira abordagem? É uma das primeiras abordagens que a gente faz com o paciente. Ok. Então, põe esses... Gente, é simplérrimo, né? Põe um eletrodo aqui e aí, essa eletroestimulação, ela é pulsante? Isso. É uma corrente elétrica, você sente como um formigamento. Sim. E aí, muitas vezes, você até já conhece da fisioterapia ortopédica ali, mas você precisa ter um profissional para passar qual é a frequência certa, a duração de pulso. Com certeza. O tempo, tudo certinho, né? Então, e é feito normalmente... Quanto tempo para ver um resultado? Olha, a literatura também é muito categórica em mostrar que os resultados mais estáveis, que mostram uma condição melhor para o paciente, variam, mas ficam numa média de três meses. Tá ótimo. Então, o paciente precisa estar bem ciente disso. Ok. Três meses, quantas vezes por semana, esse tipo? Duas vezes por semana, em média. Tá. Então, essa é a primeira abordagem. Depois, qual a segunda abordagem, quando se fez esse tratamento e ele não foi tão efetivo? Isso. Junto com esse tratamento, aquela parte das orientações e os exercícios do assoalho pélvico, o treinamento do assoalho pélvico. Tem que ter esse treinamento. Tem que ter, que ele é um dos nossos carros-chefes aí. Tá. Aí você tem as opções de medicação. Tá. Então, isso antes de utilizar aparelhos como esse que você trouxe para a gente depois mostrar, né? Isso. Exato. As diferenças da musculatura do assoalho pélvico, elas são bem sutis, porque você tem alguns órgãos diferentes, mas em suma, ela é, a gente considera como igual ou quase próximo do igual, a do homem e da mulher. Só que as funções são distintas, né? A musculatura do assoalho pélvico, ela tem função de segurar xixi, de segurar cocô, de segurar os gases, e no caso da mulher, a parte da sexualidade, a parte da gestação e também de sustentação da bexiga, do útero, dos órgãos internos. Ok. Enquanto a do homem vai ter o papel de segurar o xixi, o cocô e os gases, mas também o papel na atividade sexual, da ereção do pênis. Então, gente, ó, são pequenas doses, nosso programa Mais Saúde tem 10 minutinhos, mas são pequenas pérolas que são jogadas para vocês, e, aos poucos, nós estamos entrando em todos os detalhes de onde a fisioterapia poderá nos ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa mulher em relação a esses escapes, que eu sei bem como isso afeta a autoestima, né? Com certeza. É auto-alta-estima, né? Então, a sua autoestima. Então, vão ser muito importantes e divulgue, porque programas assim são para a gente realmente ajudar outras pessoas que não chegaram a assistir o Mais Saúde e que você pode estar de quebra divulgando a comunidade Canção Nova. Obrigada, Rafael. Obrigado, você, doutora. E até o próximo programa. E até o próximo programa.